Fala, moçada! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé. E tá no ar mais um Ralé News, edição da tarde. O salvo de hoje vai pro Walter Raimundo Dias, lá de São Paulo. Um abração pra você, Walter. Obrigado pelo carinho com o canal. E vai também pro Fernando Nunes. Um abraço pra você também, Fernando Nunes. Valeu demais por ajudar a divulgar o Blog Ralé, tá? Se você também quer aparecer aqui no Blog Ralé, galera, é só pegar o link desse vídeo que tá logo aqui acima e divulgar nos seus grupos de WhatsApp. Divulga no que mais tem gente pra ajudar o canal a crescer, tá? Depois você tira o print e me manda via DM lá no Instagram falando o seu nome e a cidade onde você mora. E não esquece que tá rolando o sorteio do Crackdown 3 no link aqui logo abaixo na descrição. Clica pra participar lá no meu Instagram, tá bom? Bora pra notícia, galera, porque a notícia é que de ou não é? Muita gente já tá me perguntando aí quais são os games with gold de março que tá na boca do gol. Afinal de contas, o mês termina amanhã e nada foi divulgado ainda. Mas de acordo com o site, a Microsoft teria vazado jogos gratuitos da Xbox Live Gold de março. E o rumor veio da própria Microsoft, galera, porque tá muito próximo dos games with gold serem apresentados. De fato, ainda não há confirmação oficial dos jogos que serão dados gratuitamente via games with gold em março, embora pareça que a espera vá terminar hoje. A loja Xbox Taiwan teria vazado quais seriam os jogos que chegariam aos assinantes gold no próximo mês. Entre eles, podemos destacar que a tendência de um jogo da Xbox original é repetida. E além disso, eles repetem com a licença de Star Wars com Star Wars Republic Command. Os jogos que teriam sido vazados pela Xbox Taiwan de março seriam Cobalt e Plants vs Zombies Garden Warfare 2 para o Xbox One. O Metal Gear Solid Rising para o Xbox 360 e Star Wars Republic Command do Xbox original. Lembrando, galera, que além dos jogos do Xbox One, se você tem o console, você consegue jogar o do primeiro Xbox, o Republic Command e o Metal Gear Solid Rising, por causa da retrocompatibilidade, tá? Dada essa descoberta, hoje pode ser o dia que os games with gold de março serão publicados, galera. Então, se você acha que esses são os games with gold, tá sabendo mais coisa, comenta aí que eu quero saber, tá? Lembrando que nesse exato momento que eu estou gravando, a notícia pode ter sido solta e eu ainda não ter revelado. Mas vocês vão saber quais são os jogos dos games with gold originalmente entre hoje à noite e amanhã, tá? No mais, tamo junto e misturado. Galera, não esquece de participar da promoção do Crickdown 3 clicando no primeiro link aqui embaixo. Deixa o like e se inscreve no canal, tá? Não esquece isso e ajuda a divulgar o canal do Blog Relé para os seus amigos aí. Tamo junto e misturado, fiquem com Deus e até daqui a pouco.